Música Durante 40 dias, nossos participantes experimentaram, vivenciaram o estilo de vida bodybuilder, ou seja, o estilo de vida de um culturismo. Treinaram, mesmo estando cansados, se alimentaram, mesmo sendo aquele alimento que num primeiro momento não te dá tanto prazer, e isso visando a combinação para que o resultado fosse o mais específico possível. Vamos apresentar os resultados dessa jornada de 40 dias de todos os participantes. Foram submetidos a três avaliações e o resultado apresentado num momento é entre a primeira avaliação e a última. Participante Henrique, de 86,9 para 87,8 quilos, totalizando de 21,5% de gordura no início do projeto para 16,9. Em massa muscular, de 38,6 quilos, para 41,8. Peso de gordura, de 18,7 para 14,8. O chamado lazer, pra mim, assim ficou um pouco mais de lado e aí teve que estar focado mesmo. Primeiro, da prioridade ao que foi passado pela meta, para depois, tem que fazer. Foi passada aquela meta, você tem que cumprir. O que eu pretendo agora é dar continuidade. A cobrança é minha, porque não vai ter outras pessoas com cobranças, né? Aldine, de 66 quilos no início do projeto, para 64,5. Uma redução de 30,3% de gordura para 24,4. Em massa muscular, de 25,8 para 27,7. No peso bruto perdido em gordura, de 20 quilos, para 15,7. Eu mandava meu marido dormir com a minha filha, vai, faz ela dormir, para eu ficar sozinha, vendo televisão, comendo a barra de chocolate. Hoje eu não preciso mais, assim, relaxar com a barra de chocolate. Agora eu relaxo, sim, no convívio com a minha família. Por conta desses 40 dias, eu confesso que eu queria só um dia para comer o bolo de chocolate da festa da minha filha. Eu congelei o bolo. E o Luiz, de 104,5, reduziu para 101 quilos. Em percentual de gordura, de 26% para 21,5. E massa muscular, 44,6 para 45,9. Totalizando em peso de quilos de massa gorda, gordura, 27,2 para 21,7. Tive uma visão diferente de tudo que eu visualizava, que era só o treino, uma alimentação mais regrada, o descanso. Não. Na verdade, é um conjunto de coisas. E hoje eu me sinto muito melhor por ter passado, por ter vivido e ter tido todo esse aprendizado, todo esse suporte, com todo esse acompanhamento que a gente não tinha anteriormente. Inicialmente, a Tamires chegou no projeto com 57,7 quilos e atualmente com 56,4. Apresentando uma pequena redução de 19% de gordura para 16,9. Em relação à massa muscular, ela manteve os 26,1 quilos. Poderia ser melhor, mas foi um resultado positivo, tendo a diminuição tanto do peso corporal como da massa muscular na segunda avaliação. E na terceira avaliação, manteve o mesmo peso de massa muscular que iniciou o projeto, associado a essa redução do percentual de gordura, que é um resultado positivo. Eu sou atleta e às vezes a maioria dos atletas tem... Às vezes fica um pouco deprimido, depressivo, porque não está conseguindo fazer tal coisa. E é muito importante ter um profissional do nosso lado, em relação ao personal, ao profissional de educação física e também do nutricionista, né? Porque a maioria das vezes as coisas da vida, as rotinas, os estresses diários acabam tirando a gente um pouco do foco, né? E isso atrapalha. A aderência à dieta foi excelente para a maioria dos participantes. Eu gostaria de destacar a Carol. A Carol agora nessa reta final, de acordo com a avaliação dela, de acordo com os sintomas que ela relatou, foi necessário a gente aumentar um pouco o consumo de carboidrato dela. Algumas pessoas devem estar achando um pouco estranho, mas de fato, a mesma relatava fadiga, entre outros sintomas, que, caso eu não aumentasse essa ingestão de carboidrato, a evolução dela com relação à perda de peso poderia vir a parar. A nutrição, ela não é quadrada, ela não é carteira, como a maioria das pessoas acham. A gente tem essa maleabilidade. Isso é uma característica muito importante da dieta de um fisiculturista. A Carol teve uma redução de 116,7 quilos para 109,1. Essa blusa que foi a que estava no primeiro episódio, né? Ela era um peso para mim. Hoje ela é uma vitória, porque era o último número de um uniforme. E eu hoje estou usando um número abaixo e uso isso como motivação. Então, depois desses 40 dias, eu continuo perseverante na luta. Não espero parar nunca mais. Não quero parar nunca mais. E o Vinícius, de 84,6 quilos, reduziu para 83,9. Em percentual de gordura, de 12,7 para 11,7. Ganho de massa muscular, de 42,9 para 43,2. Reduzindo de 10,8 para 9,8 quilos em gordura. Na verdade, você é competidor contra você mesmo. Você tem que vencer você todos os dias, né? Para sempre estar melhorando. É uma competição entre você contra você mesmo. E pretendo continuar realmente agora com ainda mais informações que foram adquiridas nesse tempo. A Jeane caiu de 64 quilos para 68,2. Uma redução de percentual de gordura de 25,7 para 23%. E massa muscular se manteve estável. Já em peso de gordura, de 16,4 para 14,9. Eu pretendo, após os 40 dias, continuar o máximo que der dessa rotina. E quem sabe futuramente até venha a competir mesmo. Eu já tive interesse antes. Quem sabe eu consigo colocar para frente agora. Então, meu intuito é continuar. O Beto, de 87 quilos para 86,2. 22,6% de gordura para 20,2. E um ganho de massa muscular de 39,3 para 40,3. Reduzindo de 16,6 peso de gordura para 17,4. As mudanças que vieram nesses 40 dias foi principalmente em relação ao convívio entre pessoas. Porque o bodybuilder não se fecha apenas no estilo de vida de dieta, treino. E você superar cada dia. Porque cada dia é uma batalha diferente. Esse esporte representa tanta coisa que a gente não pode se fechar a simplesmente ter um corpo bonito. É crescimento espiritual. O atleta de bodybuilder trabalha com uma carga muito alta. E aonde é que a termografia entra nisso? Desde o primeiro dia, nas primeiras avaliações, a gente percebeu que havia um participante que já vinham com uma carga de estresse muscular. E isso foi muito bacana no momento que a gente fala do mapeamento térmico. Porque se não houver uma alteração no treino desse participante, no momento que eu vejo uma sobrecarga térmica, com certeza esse participante vai lesionar. E o grande sucesso desse projeto, na minha visão, foi zero lesão. A Michelle, de 63,3 para 62,2 quilos. Reduzindo o percentual de gordura de 28,9 para 25,3. Massa muscular de 25,1 para 25,9. Em massa bruta de 18,4 para 15,8. Eu achei que eu fosse conseguir, mas eu superei, assim, de achar que em algum momento eu iria falhar. E eu vi que eu cheguei ao final dos 40 dias, cumprindo a rotina direitinho de alimentação. Não matei os treinos, vinha direitinho. Acho que isso foi o que eu me superei. A Raquel, de 63,4 quilos para 61,9. Reduzindo de 25% de gordura para 20,2. Ganhando de 26,4 quilos para 27,6 de massa muscular. E massa de gordura caindo de 15,8 para 12,5. Eu acho que me trouxe uma Raquel, uma nova Raquel, que eu não sabia. Sabia que eu tinha dentro de mim essa Raquel. Mas com o projeto, ela saiu, sabe? Eu até falei com o Fábio, que o coach também, a parte da desmotivação me ajudou muito. E me fez ver que se eu conseguir mudar meu corpo em 40 dias, botar um objetivo para mim, uma meta, e conseguir cumprir, eu posso qualquer coisa, sabe? Estou muito mais segura de mim agora. E o Felipe, de 84,3 quilos para 84,9. De 20,6% para 17,8. E um ganho de 38 quilos de massa muscular para 39,9. De 17,3 para 15,1. Todos nós temos as mesmas 24 horas. E eu tive que aprender na Marra a colocar a minha vida dentro dessas 24 horas. A gente aprendeu que a academia não é contar só de 1 até 10. A gente aprendeu muita coisa boa nesses 40 dias. E eu vou aplicar isso para todos os dias e espero poder replicar isso para todas as pessoas ao meu redor. A Flávia chegou com 70,6 quilos e atualmente está com 69,7. Em relação ao percentual de gordura, foram quase 5% de perda, de redução de percentual de gordura. De 24,9 quilos em peso bruto de massa muscular, a Flávia está com 26,6. E reduzindo em quilos de gordura de 25,5 para 21,7. Conectar o corpo com a mente e transformar isso num estilo de vida não é fácil, não. Ninguém também disse que ia ser, né? Eu sempre comecei as coisas e quando ficava muito difícil, eu desistia de procurar fazer algo que eu conseguisse me adaptar melhor. Mas dessa vez eu consegui fazer até o final que eu me comprometi, escolhi entrar, para fazer disso um estilo de vida para mim. Esses 40 dias foram um pontapé inicial para o resto de uma vida. Já o participante Rafael, nessa etapa final, a gente sentiu que faltou um pouquinho de comprometimento dele. Até a metade do projeto ele teve um resultado totalmente positivo dentro do estilo de vida dele, do que ele conseguiu mudar. Mas nessa etapa final, deixou um pouquinho a desejar. E a gente não tem o resultado dele para apresentar. A coisa mais relevante para a gente é eu me superei. Não importa para mim o resultado, não importa o que aconteceu aqui, o que eu tive. Eu tive um quilo, eu tive dois? Não. Mas eu me superei. Consciência é a chave da transformação. O tamanho do teu resultado vai ser proporcional ao tamanho da tua crença e principalmente o tamanho da tua atitude. Se eu puder deixar uma mensagem para você que queria estar aqui entre a gente e não teve essa oportunidade, o meu convite é que você faça o seu melhor enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. O corpo é o teu tempo. É a ferramenta que te permite a experiência da vida. Cuida bem dele. É esse estilo de vida que esses participantes vão levar para além desse programa. É esse estilo de vida, é esse foco e determinação que vai fazer com que eles continuem obtendo resultados que antes de viver essa experiência eles não conseguiram. Porque o estilo de vida de um culturista, de um bodybuilder, ele vai muito além da academia. Ele se aplica na vida, na realidade de cada indivíduo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.